Bom pessoal então sejam bem-vindos a mais um super vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar para vocês como se instala o módulo da automação de vidros elétricos na Nissan Frontier do ano de 2009 essa daqui é a versão Limited Edition é a versão nacional já desse carro ela tem câmbio automático e o 4x4 né então esse módulo aqui não afeta nada ele vai simplesmente trazer a função untouch para todos os vidros então puxou o botão o vidro vai subir sem pressar que você fique segurando o botão é isso em qualquer um dos vidros e também vai trazer a facilidade de apertar para travar o carro e o carro né já fechar os vidros e também apertar para abrir o carro né aí você vai aperta três vezes para abrir o carro e todos os vidros baixam automaticamente o que fica muito bom para você não pegar ali vamos dizer resfriado pelo carro né ter sido estacionado no sol então o procedimento é muito simples você vai precisar simplesmente só de algumas chaves vai precisar de uma chave 10 eu recomendo ter até um jogo desse aqui ó mas na verdade vai precisar de uma chave de boca 10 e uma chave de fendas e uma chave estrela que é pra né tá fazendo aí o destaque das peças então a instalação desse módulo só vai mexer aqui é o módulo da marca turi só vai mexer nessa porta do motorista então vamos acompanhar o procedimento certo vamos lá bom então aqui a gente vai começar tirando aqui esse destaque da porta né você vai simplesmente levantar ele vai sair um que não tem então não tem parafuso ainda é só mesmo a questão do do encaixe tá ficar muita coisa nela de encaixe com a mão mesmo a gente tira lá com muito cuidado muita delicadeza né que aí não quebra nada que a gente vai precisar da chave de fenda agora vai tirar esse painelzinho aqui vá com muito cuidado que vocês não riscam a peça tá ele é só encaixado também ó tirou assim né recomendo que vocês também é colocam a fita isolante na chave de fenda que aí fica melhor para não marcar nada tá pronto tirou aqui pessoal eu já tô com outro módulo também instalado no carro né por isso vocês estão vendo essa rama de fio emendado mas esse módulo aqui em si certo esse que a gente vai colocar agora ele só precisa é que vocês instalem ele em um fio não tem essas coisas complicadas nele não tá então aqui ó só desencaixa esse com esses conectores para a gente tirar esse esse botão da porta né isso aí tá agora pronto agora já tá nesse encaixe aqui vai tirar esse encaixe que aqui tem um parafuso certo Tem que tirar esses dois aqui Pronto Tá? Espero que esteja ajudando aí pra pegar, né? Só não encaixa Não tem muita bobagem Pronto, eu agora vou pegar uma chave Estrela E vou tirar esses parafusos, tá? Certo? Então são três parafusos ao todo São dois aqui e um lá Aqui, ó Acabei precisando de uma chave de boca Se der que a chave 10 Esse parafuso estava muito apertado Ó Então precisamos tirar com A chave estrela ou a chave de boca, né? Aqui só vai com a chave de boca Número 10 Então são três parafusos apenas, tá? Isso que eu digo, ó Tem um kit multi-chave sempre Porque aí vocês não ficam sem fazer o serviço A instalação dessa daqui Se você for pagar Ela é o olho da cara Ela é uns 300 reais Então Você já economizou, né? Ganhou não perdendo Esse é um acessório muito bom Para ser um carro Eu não dispensaria Pronto, agora você vai pegar a chave de fenda E, ó Eu protegi aqui com fita isolante Tem a chave de fenda Porque agora eu vou fazer o destaque da porta Então você vai pegar a chave de fenda E, ó Vai fazer isso aqui Que é para destravar as presilhas Que prendem o forro de porta Pronto Aqui já está quase tirado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pronto pessoal, então aqui você fez a retirada do forro de porta Agora a gente vai passar para outra parte do serviço Que é conectar o chicote e ligar os fios Então ficou assim, os dois conectores para cá Aí esses dois conectores que são interceptados para cá Aí é aqui o que vem lá das travas Bom pessoal, aqui a essa altura do campeonato O módulo já está instalado Posição perfeita dele ficou aqui Bom, então ele foi preso aqui Ele ficou por baixo dessa manta plástica que protege a porta de poeira e de chuva Bom, aí aqui toda a ligação, chicotes e tal Esse aqui já é outro módulo que eu tenho Que é o módulo Speedlock Que é para travar o carro quando ele atinge uma certa velocidade Aí aqui foi a passagem dos fios Eu vou mostrar para vocês agora essa questão dessa ligação desses fios Então esses fios aqui, eles vão ser derivados desse chicote aqui Esse chicote aqui, ele vai para a trava elétrica do carro Certo? Então preste bem atenção nesse chicote Que é dele onde você vai tirar os comandos do trava e do destrava Que é para o carro travar e fechar o vidro E quando você quiser que apertar as três vezes no botão de destrava O carro abre os vidros por completo Então vamos ver aqui a ligação desses fios Pronto pessoal, então acompanha comigo Aqui nesse chicote da trava elétrica nós só temos dois fios Você vai, no caso, desencapar esse cabo Vai desencapar os fios E vai fazer a seguinte ligação Esses fios aqui, eles estão indo para o módulo da tur E um recebe o comando de trava e outro o de destrava Então vamos ver as cores aqui A instalação original do carro É o fio roxo Que vai ser ligado no fio verde com listra preta do módulo Turing E o outro fio É um fio da instalação original do carro Vamos ver aqui que cor esse fio Esse fio aqui é somente verde Vai ser ligado no fio amarelo com listra preta do módulo Turing Certo? Então não tem erro Só são dois fios que vocês vão derivar, certo? Os outros Vem tudo do chicote Não precisa ligar mais nada além disso Então é um módulo super fácil de instalar Não tem dificuldade nenhuma Verifique se o fusível está bem encaixado Pronto E agora vai fazer a programação dos vidros Seguindo o manual Do módulo Aqui o carro estava pensa no local Eu tive que mudar o local para ele poder programar Porque o carro estava pensa e aí o vidro não acionava direito Não subia direito, vamos dizer assim O vidro subia, mas Ficava mais pesado para subir Pronto, aqui agora vai ficar faltando só colocar o forro de porta, né? Daqui a pouco é que eu coloco Eu gosto de fazer tudo antes Aí depois é que eu monto, né? Foi programado tudo, ó Agora eu vou travar o carro Todos os vidros vão subir Pronto, olha aí que perfeito, né? Certo, agora eu vou destravar o carro, né? Minha intenção é abrir os vidros ao destravar o carro Então eu vou apertar no destravar três vezes Aí os vidros vão abrir, ó Um Dois Três Olha só Entendeu? Então a coisa ficou magnífica e suprema, né? Bom, pessoal, aqui só mostrando para vocês Que agora a parte da montagem é bem tranquila Certo? Aqui já estou começando a remontagem Então Aqui você só encaixa de novo a peça, né? Você começa enfiando ela por cima E depois Você vai prendendo ela, né? Empurrando Se tiver quebrado nenhuma trava Vai só nem empurrar e ela já vai travar Dificilmente você que vai quebrar a trava Só se tiver muito ressecado, tá? Bom, então é isso Então Depois, né? Se tiver algum módulo que você está aí Pendurado e tal Você tem que colocar de volta no lugar, né? E tal Mas geralmente não tem esse módulozinho aqui Esse aqui também já fui eu que instalei, né? Eu já disse aí a função dele e tal Tem o vídeo aí da instalação dele aí Se vocês tiverem interesse também de colocar Eu vou deixar também lá na descrição Melhor Melhor do que vocês estarem procurando É isso Então Aqui vai ficar tudo perfeito Eu vou deixar 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 tudo perfeito